Com apoio da Prefeitura de Dias Dávila, através da Secretaria Municipal de Habitação Fundiária, foi realizado na Praça ACM o primeiro feirão da casa própria. Esse feirão foi pensado, idealizado, para trazer o movimento na economia da região. A gente tem muitos imóveis aqui hoje em Dias Dávila, onde a gente entende essa demanda, essa carência. Somos corretores especialistas no processo de compra e vinda de imóveis. E nós estamos hoje aqui querendo trazer para a cidade essa nova modalidade, para que as pessoas entendam o poder de financiamento delas. Hoje estamos aqui com o Bradesco, Santo Ander, Itaú, Caixa Econômica Federal, todo mundo à disposição para a gente fazer uma avaliação imediata do cliente. Esse é o primeiro feirão que está ocorrendo na gestão do prefeito Alberto Castro. A Prefeitura está dando apoio, através da Secretaria de Habitação, e entende que essa iniciativa é fundamental para o desenvolvimento do município. Aquece o mercado imobiliário. Aqui estão sendo ofertados 150 imóveis, todas as faixas de preço. Existe aqui a equipe da Caixa Econômica Federal e demais bancos. Os munícipes que aqui chegarem, trouxerem a documentação pertinente, já saem daqui com avaliação de crédito. Inclusive na manhã de hoje, vendas já foram efetivadas e devido à grande procura, vai se estender para o período de amanhã e a gente vai dobrar a estrutura. Uma equipe de corretores esteve de plantão, auxiliando a população, em relação aos 150 imóveis disponibilizados no feirão. A gente tem a intenção de atender o grande público, desde o pessoal de média renda, alta renda, todo aquele pessoal que está disponível, e tem o interesse em adquirir o imóvel e também está viabilizando a linha de crédito, o financiamento pelos bancos privados, para todo esse pessoal que tem essa intenção. Mais uma vez, uma parceria que foi fechada, graças a Deus, muito bem. E a gente veio aqui como um apoio dos bancos privados, de fazer essa facilitação do processo, conseguir fazer um financiamento sem burocracia e buscar essa facilidade para os clientes. Dentre os imóveis ofertados, residências com energia solar. Primeiramente, quero agradecer a prefeitura por estar promovendo esse espaço aqui, que é muito importante para a população em geral, comprar a casa própria. E a gente veio junto, fazendo nesse feirão, e para levar a energia solar para as pessoas. A gente tem o nosso intuito em promover a energia solar, que é promover a economia para todo mundo. Todo mundo pode ter energia solar. Além de fortalecer a economia local, o feirão é uma ótima oportunidade para quem sonha com a casa própria. Eu gostei muito. Não é normal a gente ver um evento como esse, né? E foi divulgado, eu vi também, através de Joana, que nós conhecemos, né? Nossa prima. E muito interessante, porque facilita. Eu mesma moro de aluguel e tenho o sonho da casa própria, como todo mundo. E para mim vai ser uma ótima oportunidade. Assim espero conseguir. Aqui em DSW, eu já moro aqui há um bom tempo, e não tivemos, não tínhamos um tipo de evento igual a esse. E para a gente que mora de aluguel, é uma oportunidade de conseguir a casa própria. Facilita para a gente, até mesmo no acesso, porque você ia ao banco, ter que ter uma burocracia muito grande, aqui você consegue minimizar muito essa burocracia.